Boa tarde, meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário. Vou fazer a vossa leitura O Que Vem no Amor. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês. Como eu digo sempre, retirem da mensagem aquilo que ressoa à vossa vida, ao vosso momento e principalmente aquilo que ressoa com a vossa intuição e com o vosso coração e sentimento. O Que Não Ressoar, simplesmente libertem, ou se toda a mensagem não ressoar, simplesmente libertem, são leituras gerais. Lembrem-se disso e a espiritualidade fala o que quer, com quem quer e para quem quer. Eu apenas transmito a mensagem conforme eu a recebo e vocês devem ter a habilidade de filtrar a mensagem que ressoa à vossa vida e ao vosso momento. Meus queridos filhos, mostre-me, por favor, a mensagem para Sagitário no Amor. Signo de Sagitário, por favor, no Amor. O Que Vem para Sagitário a nível de Amor. Mostre-me, por favor, a mensagem para signo de Sagitário. Mensagem O Que Vem no Amor para Sagitário, por favor. Tocai ao meu coração, ao meu espírito e à minha mente para que eu possa transmitir de forma clara e precisa a mensagem. Assigo-me de Sagitário para o Amor. A energia principal, por favor, para Sagitário no Amor. Qual a energia para a mensagem no Amor para Sagitário, por favor. Qual a energia principal? Obrigada. Confia em ti mesmo. Trust yourself. Linda esta carta, é a primeira vez que sei. Confia em ti mesmo. Confia na tua força. Na tua força animal. Vejam quantos animais esta imagem tem. Confia em vocês mesmos. E vamos ver porque é que vocês precisam de confiar em vocês. Vejo muito a transformação. A cobra e a borboleta, para mim, como animais, representa muito a transformação. E os gatos que têm aqui, os animais felinos, representa a intuição. As aves representam algum tipo de comunicação, de notícia que vem até vocês. E o macaquinho, não sei porquê, e o camaleão, é quase como se chamasse a atenção para algo ou para alguém. O macaquinho faz muitas coisas, travessas. Mas, é muito infantil, o macaquinho. O camaleão pode transformar-se, mudar de cor conforme aquilo que quer. Confiem em vocês, na vossa intuição, na transformação que vocês estão a ter em vocês e na vossa vida. E vejo aqui algum tipo de notícia. Porque os pássaros falam sempre em anúncios, comunicação. Linda esta carta, nunca tinha visto. Vamos ver porquê que vocês têm que confiar em vocês mesmos. Sagitário, amor, por favor. Oitentas cartas. E a primeira. Temos o 4 de bastos. 9 de espadas. Rainha de copas. 10 de bastos. Eu acho que nem preciso ir a cartas nenhuma já. Peixe de espadas. Alguém vos vigia. Confiem na vossa intuição. 8 de copas. De ouro, desculpem. Alguém vigia o vosso sucesso, o vosso trabalho. Trabalho pessoal. Permita e repetição de algum tipo de proposta na vossa vida. Que podes trazer realmente algum tipo de proposta de casamento. Para quem está sozinho, um novo início que vos trará algum tipo de estabilidade na vossa vida. Vou tirar mais uma. Que falta-me uma. No fundo do deck. 10 de copas. É quase como se vocês tivessem, neste momento, algum tipo de estabilidade. Nem que seja só estabilidade pessoal. Às vezes a gente, para estar estável, não precisa estar com ninguém. Oh, e o fundo do deck agora? As de ouro, o novo início estável. Confiem em vocês. É a vossa mensagem. Confiem em vocês. Rosa Fortuna. Depois de ter clarificação com o outro deck. Mas já temos o 10 de ouro que me indica o novo início na vossa vida. Uma nova estabilidade. Eu vejo que vocês estão muito estáveis. Ou virão a ter esta estabilidade com este novo início. É como se vocês deixassem para trás preocupações, ansiedades, estresses, mágoas, discussões. E que realmente vocês estivessem dispostos, neste momento, ou dispostas a abrir o vosso coração, a entregar a vossa copa a alguém. Porque estão-se a libertar de fartos. Fartos. Vocês estão-se a abrir para o novo. Estão-se a deixar para trás os fartos do passado. Aqui é como, não sei, mas é como se tivesse aqui, este peixe de espadas, é como se tivesse a observar o trabalho árduo da outra pessoa. É como se alguém tivesse a avaliar-vos. Mas eu não sinto que seja num mau sentido. Esta pessoa, pode haver alguém na vossa vida? Que pode ainda não ter comunicado. Comunicado isto é, pode ainda não ter-vos dado a certeza daquilo que quer algo com vocês. Mas é alguém que vos observa e que dá valor ao vosso trabalho. Que vos dá valor, que vos valoriza. Mas que ainda pode não o ter comunicado. Temos o ermita e temos... O irfante. Que é realmente a iluminação trazida, divina. A iluminação divina. É a luz divina. E temos a reina de ouro, que esta reina de ouro são vocês. É a vossa confiança. A vossa sorte. A vossa estabilidade. É como se vocês estivessem confiantes do vosso valor. Do vosso valor. E estejam abertos ou abertas para um novo início. Para voltarem a abrir o vosso coração. Acho que o que eu confio em vocês é realmente vocês confiarem no universo, na luz divina, no direcionamento divino. Porque o irfante também fala da força divina, da conexão divina. E a iluminação. É quase como se me dissesse aqui para vocês confiar na direção, no direcionamento divino na vossa vida. Aqui para quem já tem um par. Seja casado ou namoro. Eu vejo aqui a ajuda divina para trazer de novo a estabilidade ao vosso ar. Eu acho que vocês passaram por algum momento complicado. Podem-nos falar aqui excesso de responsabilidades no vosso relacionamento. Que vos causou muita confusão. Que vos pode ter causado algum tipo de afastamento. Mas eu acho que a ajuda espiritual aqui está muito presente nesta leitura com o irfante e o irmita juntos. Aqui fala muito da clareza da orientação espiritual. Tanto para quem está solteiro, tanto para quem está em relacionamentos. Vamos tirar a clarificação. Clarifiquem-me, por favor. Clarifiquem-me, por favor. Eu acho que para quem está em relacionamento a fase ruim que vocês passaram. Ou os fardos que vocês possam ter vivido. Estão a ficar para trás. Estão a ficar para trás. Eu vejo aqui a luz divina na vossa vida que vos traz novamente. A tranquilidade ao vosso ar. Através da vossa dedicação. da vossa confiança no divino. Clarifiquem-me, por favor. Clarifiquem-me a mensagem para o sagitário, por favor. Clarifiquem-me a mensagem para o sagitário, por favor. Clarifiquem-me, por favor. Clarifiquem-me a mensagem para o aniversário. Clarifiquem-me, por favor. Clarifiquem-me, preciso mais cartas, mais lâminas. Clarifiquem-me, por favor. Clarifiquem-me, por favor. Roda da Fortuna Alguém tem o vosso caminho Temperança E uma nova proposta E o carro, o sucesso Vocês têm o carro e têm o as de ouros no fundo dos decks Movimento para sucesso, prosperidade Não os começos, mas os começos estáveis Que vos trazem sucesso à vossa vida Trazidos pelo destino Justiça divina Justiça divina sobre uma verdade Justiça divina sobre uma verdade Aqui temos Como eu disse Para quem é solteiro Deixaram para trás realmente algum tipo de fardo Causado num relacionamento Onde existiu algum tipo de segredo E daí a verdade e a justiça Sobre algum tipo de segredo que existiu Existia algum tipo de segredo A lua fala-nos sempre em segredos De coisas em oculto Que vocês descobriram E trouxe os fardos O peixe de espadas Como ainda agora disse Era alguém que estava É que sentia como se estivesse a observar A vosso trabalho A vossa dedicação À vossa vida Às vezes aqui não é O trabalho e a dedicação A nível monetário só Mas também em relação Ao trabalhar a nós mesmos À nossa Autovalorização Que tem a ver também Com o nosso trabalho Em nós mesmos Por nós mesmos Para nós mesmos Eu acho que esta pessoa Quer comunicar com vocês Quer se encontrar com vocês Há alguém que vos vigia Vigia o vosso trabalho A vossa forma de ser A vossa evolução Como pessoa Quer comunicar Quer se encontrar com vocês Quer encontrar-se com vocês Mas é como se tivesse Muita confusão ainda Apesar de querer comunicar Com vocês Se encontrar Tem muita confusão Veja como esta pessoa Esconde o ramo É como se escondesse Os sentimentos Esta pessoa Observa-os Mas esconde os sentimentos Admira-os Mas não os diz E temos a roda da fortuna E a temperança Juntamente com o irmita E o irrefante O que me fala realmente De mudanças na vossa vida Mas mudanças que vos vai trazer A tranquilidade, a paz O equilíbrio A vossa vida A temperança fala sempre No equilíbrio Entre o passado e o presente Entre as emoções E a mente É o direcionamento divino É o aprendizado divino É vocês realmente Ter descoberto em vocês O amor próprio Voltarem a abrir O vosso coração Com a luz Com a cura Com a iluminação divina E trazer Uma nova oportunidade À vossa vida Uma nova oferta À vossa vida Mas vocês desta vez Estão mais seguros Mais fortes Em relação Às propostas Que vêm até vocês Confiem em vocês Confiem em vocês E beijos Sucesso De justiça divina Só estas duas cartas Já dizem tudo O carro Que nos fala Em movimentos Pode nos falar Em viagens Novos começos estáveis Mas sucesso É sucesso Ambas as cartas Falamos em sucesso Algo palpável Não é algo imaginado É algo Que vocês poderão Ter com Matéria na terra Mas falamos Algum tipo Pode nos falar De algum tipo De deslocação Que vocês possam Ter que fazer Mas que os vai Trazer estabilidade À vossa vida Garantidamente A quem É quem Tem Parceiro Como eu já disse Existiu aqui sim Algum tipo De De fardo De responsabilidade Excessiva Algum tipo De medo Algum tipo De dúvida Sobre relacionamento Mas eu vejo Que vocês Estão dispostos Ou dispostas A lutar A trabalhar Para manter Esta relação Para ter sucesso Na relação Que vocês têm Meus queridos Minhas queridas Esta é a vossa Mensagem Acho que Não podia ser Melhor Tanto Para quem Tem um par Para quem Está só Acho que A mensagem Está muito Direta Muito explícita Realmente Em ambas As situações Eu vejo aqui Muito direcimento Divino A luz divina Quase comecei a orientar-vos Na direção De onde Vocês têm que ir Lembre-se Que a roda da fortuna Também traz Sucesso inesperado À nossa vida E traz coisas Inesperadas Mas traz coisas De uma forma rápida Tal como o carro Falamos em movimentos Rápidos Inesperados E às vezes A gente Tem medo Daquilo que Acontece De forma Inesperada Porque a gente Não está preparado Para as mudanças Drásticas Na nossa vida Ou para as Transformações Da nossa vida Lembrem-se De manterem A tal Confiança Não ter Tanto medo Da transformação E aceitar A transformação Que é muito Mais fácil Da gente Chegar Ao sucesso Da nossa vida A aceitação Da transformação E mudanças Da nossa vida Porque é através Do divino É vossa mudança Bem através Do luz divina De direcionamento É como se o divino Vos quisesse Direcionar Realmente A sucesso Na vossa vida Meus queridos Minhas queridas Esta é a vossa mensagem Enquadrem-na A vossa vida Ao vosso momento Como eu digo sempre As decisões Não vejo nada De mal Nesta tiragem Realmente vejo Algo muito positivo Para ambos Vejo sucesso E prosperidade Para ambos Os casos Estejam sozinhos Estejam Com uma parceira Ou um parceiro Confiem em vocês Não tenham Tantos medos Para quem tem Um par Não tenham Tantos medos Ou tantas inseguranças Em vocês mesmos Ou em vocês mesmas Esta é a vossa mensagem Mas queridos Minhas queridas Fiquem bem E até à próxima O meu muito obrigado Tantos medos Tantos medos Tantos medos